VAMOS LÁ! Eles correm, voam alto, que valentes eles são Um herói, um amigão Pra ele não tem não É esperto e carinhosa Vigiando lá de cima, lá do céu Na hora certa, eu garanto Robocapoli Está vindo e vai salvar o dia Você precisa ver Um amigo até o fim Robocapoli Não duvide, grite assim Robocapoli Ei, Pouki! Toma aí! Ei, Pouki, passa pra mim Demorou Brunner, era a minha vez Então por que não vem aqui pegar, hein? Vamos jogar outra partida Nem pensar Por que o Brunner quer ficar com a bola o tempo inteiro? Por que o Brunner não joga em equipe? Eles vieram jogar sem mim Pra mim, pra mim Pra mim, pra mim Ei, que divertido Sem o Brunner, todo mundo tem a vez com a bola É muito legal Devíamos jogar sempre assim Como é que é? Vamos jogar outra partida? Estão jogando sem a minha presença Ei, Pouki, joga pra mim Pode deixar que eu pego Ela tá ali Por que o Mark está demorando? Socorro! Deve ter acontecido alguma coisa Me ajudem! Mark! Socorro! Ei, Mark! Me tirei daqui! Vamos te ajudar, Mark Eu tô afundando Me ajude, Pouki Mais força! Acho que não querem jogar comigo Porque eu não passo a bola Alguém nos ajude! Hã? Quem disse isso? Socorro! Socorro! Eu tô indo Dup! Onde você está? Aqui embaixo Estamos afundando Fiquem calmos Eu vou chamar a equipe de resgate Ok! Ernie! Ele! Vai na frente e veja o que consegui descobrir! Pode deixar! Ei! Por que?! Por favor, não me solte. Cuidado. Aguintem firme. Eu vou retirar a lama. Brunner, por favor, não. Também vai ficar em perigo. Tudo bem. Eu estou afundando. Não, Max. Eli! A equipe de resgate está chegando. Aguenta mais um pouquinho. Chegaram! A equipe de resgate está chegando. A equipe de resgate está chegando. Estou salvo. Ai, eu estou falando na lama. Brunner! Me ajuda! Segura aí. Está quase, Max. Estou quase. Vamos lá! Nos preparar pra conhecer RoboCaboli. Sempre ali pra ajudar todo mundo que precisar. O seu time é demais. RoboCaboli. Eles correm. Eles correm. Voam alto. Que valentes eles são. Poli! Um herói, um amigão. Roy! Pra ele não tem não. Amber! É esperto e carinhosa. Andy! Vigie andou lá de cima, lá do céu. Na hora certa. Eu garanto. RoboCaboli. Está vindo e vai. Salvar o dia. Você precisa ver. Um amigo até o fim. RoboCaboli. Não duvide. Grite assim. RoboCaboli. Não duvide. Não duvide. Não duvide. Não duvide. Não duvide. Não duvide. Não duvide.